Oi turma, vamos ver essa parte de recursos de informática dentro do laboratório de patologia. A aula está com os slides em inglês e vocês não vão ter nenhuma dificuldade de acompanhar. Aqui está um breve sumário do que eu vou falar, vou dar uma introdução, um background no assunto, vou externar as necessidades e objetivos com aplicações, vendo os prós e contras e o uso clínico desses recursos dentro do laboratório. Um laboratório de patologia pode ser muito ocupado ou ativo, com muita coisa circulando, entrando ou saindo. O fluxo e o tamanho de informações que podem ser gerados e que têm que ser comunicados, por exemplo, para os médicos clínicos que solicitam os exames, pode ser muito grande. E para a gente chegar a um resultado de uma amostra que chega no laboratório, a gente tem que ter acesso previamente a muita informação clínica dos pacientes. Com isso, é fundamental que o laboratório de patologia, atualmente, ele tenha um sistema de informação dentro do laboratório que consiga gerenciar todo esse fluxo. Indo para o lado ideal, seria o sistema de informação dentro do laboratório se comunicar com todos os locais de coleta de amostra dos pacientes. Então, o laboratório se comunicar com todos os pacientes, então, o laboratório se comunicar com o sistema de informação de onde foi gerada a amostra, por exemplo, um hospital, uma clínica, um ambulatório ou mesmo um consultório de um médico. Então, esse interfaceamento seria o ideal de funcionamento. Aqui, a gente tem uma ideia do fluxo da amostra dentro do laboratório. A amostra chega na recepção do laboratório e é imediatamente registrado, com todos os dados de identificação do paciente que chegam através da requisição de exames. Essa requisição, se tiver em papel físico, ela imediatamente pode ser escaneada para já ser incorporada dentro do sistema eletrônico de informação dentro do laboratório. Depois disso, a amostra vai já passando por uma parte técnica, onde vai ter uma triagem que vai identificar esse tipo de amostra e já vai dar uma ideia de números de blocos de parafina. Por exemplo, pedidos de determinadas colorações e o que vai ser feito com essa amostra. Isso aí vai partir junto da área de macroscopia, onde vai ter toda uma descrição dessa amostra e a partir daí, então, com o sistema já se vai imprimir determinados números de cassetes para colocar as amostras. A gente pode fotografar a amostra na macroscopia, já vai começar a ver uma descrição macroscópica, tudo isso aí dentro do sistema de informação do laboratório. Seguindo o fluxo, isso aí vai para a parte técnica, depois da macroscopia, onde a gente vai passar para a inclusão e a geração dos blocos de parafina para depois serem cortados. Cada etapa a gente vai ter que ter um rastreio de tudo que vai estar acontecendo e em cada etapa a gente vai acabar imprimindo etiquetas para identificar, por exemplo, os blocos de parafina ou na própria cassete vai ser impresso um código de barras ou o número do paciente ou um QR Code, onde vai ter a identificação do que está sendo amostrado dessa amostra. E o que tem que ser feito? A partir daí, então, vai para os cortes, a geração das lâminas, o mesmo tipo de codificação. As lâminas vão depois para a coloração, dentro desse fluxo, a coloração seria a parte final e depois disso, então, a organização dessas lâminas para chegar na microscopia para o patologista, no final, para o patologista, no final, revisar tudo o que aconteceu em todo esse fluxo para, então, gerar um laudo que depois vai ser entregue para o paciente ou para o médico assistente. Em todo esse fluxo, é fundamental, então, um rastreio e um controle da informação para se ter um diagnóstico de qualidade no final desse fluxo. Aqui, novamente, uma ideia do fluxo de trabalho com, paralelamente, o fluxo de dados. No sentido horário, então, segue o pedido de teste, coleta o recebimento no laboratório dessa amostra, toda a identificação e distribuição dentro do laboratório, os vários setores do laboratório que vão trabalhar em cima da amostra, vamos receber e começar a preparar e começar a atuar na parte analítica dessa amostra, onde os testes vão ser realizados, isso aí pode ser automatizado, pode não ser, a partir daí, então, a gente vai ver e validar os resultados e depois, então, vai liberar esses resultados. Paralelamente, então, a gente vai ter um fluxo de dados dentro do sistema de informação acontecendo, desde lá do pedido, né, da requisição do que vai ser feito nessa amostra, até o cadastro, introdução dentro do sistema, agregado a isso vai ter uma lista do que vai ser feito com essa amostra, né, a série de testes vai ser inserida, eles vão ser feitos, isso aí vai ficar todo dentro do banco de dados, né, que lá no final, então, vai ter o controle dos resultados, né, de forma parcial ou final, para depois liberar, então, esses dados para o meio externo, seria falando especificamente, então, dos médicos assistentes. E o principal objetivo, então, da gente tentar entender e tentar traduzir toda essa complexidade de informação e essas tecnologias novas, né, digitais, é traduzir isso aí para os funcionários do laboratório e para os médicos, né. Seguindo, dentro do laboratório, o principal uso dos computadores, os dados, então, vão ser de identificação e cadastro das amostras, controle de cobrança, né, de todas as investigações e testes complementares que vão ser feitos nessa amostra, a geração do laudo e o reporte desse laudo, dos resultados do teste, né, para o médico assistente e também, em determinada medida, os computadores podem, hoje em dia, auxiliar muito no diagnóstico. Vendo os prós, a parte positiva disso aí, esse uso dessa computação dentro do laboratório, é, claro, principalmente o aumento do cuidado com o paciente, né. Essa facilitação do fluxo de informação só facilita, só beneficia o paciente. Essa computação pode também, o tempo de liberação do resultado de um exame, então, desde a coleta até a liberação do exame, pode influenciar muito, nesse tempo, a capacidade computacional do laboratório. Isso aí, é claro, também aumenta a produtividade dentro do laboratório e libera funcionários, então, de funções menos complexas, né, o catálogo e também o controle de arquivo, né, para manejar os múltiplos resultados e informações que estão sendo gerados no laboratório, também é muito importante. Na parte de qualificação e qualidade, né, para atingir algumas acreditações, também é fundamental, além de, então, auxiliar em pesquisa, né, já que a gente vai ter um grande arquivo, né, com repositórios de muita informação, onde se pode trabalhar em cima, né, desse banco de dados, né, para gerar algum benefício, né, alguma pesquisa na área científica. Além de, por fim, então, permitir até, né, algum arquivo digital, né, eliminando papel, eliminando espaço, né, liberando espaço, né, dentro do laboratório. Vendo alguns exemplos, então, de aplicação dessa informática computacional dentro do laboratório, é, por exemplo, um sistema de reconhecimento de voz, né, que pode ser aplicado tanto na laudagem, na microscopia, quanto na macroscopia. Então, para gerar o laudo, o médico pode ditar, né, os campos do laudo, então, esse sistema de reconhecimento informatizado vai reconhecer e transformar, então, as palavras em texto, né, diretamente no laudo, né, isso aí facilita muito o fluxo, libera a secretária para outras funções e não, a gente não precisa ter aquela etapa de digitação de todos os laudos. Outro exemplo de aplicação é a análise de imagens. Dentro da microscopia, a gente tem muita subjetividade, uma pessoa pode interpretar de um jeito e outra de outro. Mas, se a gente aumentar objetivamente algumas análises, né, com dados quantitativos, a gente pode aumentar a reprodutibilidade, né, dentro dessa análise microscópica. Então, a medida de algumas características nucleares e celulares, algumas medidas da própria arquitetura e análises quantitativas, por exemplo, de ploidia nuclear, que é nada mais é do que a quantidade de DNA, além de complementação em análise, por exemplo, de resultados de imunistoquímica, que vem expressões de proteínas nos tecidos e nas células, né, tudo isso aí, então, essa análise de imagem pode ajudar bastante. Um exemplo de extração de trabalho é essa direita, né, onde a gente tem um microscópio com uma câmera montada, um sistema de computador, né, monitor, CPU, teclado, mouse, uma captura de vídeo, né, associada e uma análise por um software dedicado para esse tipo de avaliação. aqui, então, um exemplo de uma lâmina, né, que está sendo avaliada por uma neoplasia, a gente pode aqui selecionar áreas de interesse, a gente pode tirar fotos, a gente pode tirar medidas, né, a gente pode fazer uma série de análises associadas, auxiliadas por esse software que permite essa análise mais minuciosa da imagem. outra categoria, outra disciplina, né, com outra, com um impacto bem grande, assim, juntando informática e patologia e alterações patológicas, é a BIMO informática. É uma disciplina nova e com um grande potencial, né, para fazer grandes análises de vários bancos de informação que hoje em dia surgem, né, pela grande quantidade de informações que passou a se ter depois da conclusão do projeto Genoma, né, e das tecnologias de última geração que consegue, então, sequenciar, ver análises, análises de expressão de proteínas de todo o nosso genoma. Então, a gente pode ver um genoma inteiro, a gente pode ver um proteoma inteiro, né, e com isso a gente vai ter que, então, precisar de recursos de bioinformática para nos auxiliar a fazer essas análises. Aqui a gente tem alguns exemplos, onde a gente tem técnicas de array, onde a gente fragmenta, né, o DNA das células, pode ser de um tumor, por exemplo, e prediza eles em umas placas, né, que tem outras várias pequenas sequências complementares, e se há alguma espécie de ligação, né, a gente vai ver aumento ou diminuição de cópias dentro do DNA, então vai ter um software que vai nos auxiliar nessa análise. Outra forma bem importante de aplicação de informática é a robotização para, por exemplo, selecionar numa área com um laser uma célula que a gente quer dissecar dentro do tecido para analisar o genoma individual dessa célula. Isso aí é bem importante para evitar algumas contaminações que podem acontecer em amostras que entram em solução para serem estudadas. Aqui mais uma grande aplicação, né, o sequenciamento de última geração, né, ou de nova geração, que gera uma grande quantidade de informações que então tem que ser traduzidas com auxílio de software e de profissionais que atuam especificamente na área. Aqui alguns exemplos de algumas plataformas que podem ser ligadas aos computadores dentro do sistema de informação dentro do laboratório que vão gerar resultados de testes. Então aqui a gente tem plataformas de imunodistroquímica automatizadas e de hibridização em situ. Aqui a gente tem plataformas de PCR e plataformas de sequenciamento de última geração. Outra aplicação importante é na telepatologia ou na microscopia virtual, onde de forma remota, né, casos, as lâminas, né, podem ser avaliadas por um patologista que está remotamente avaliando uma lâmina. Então, essa lâmina a gente pode, por exemplo, tirar fotos ou a gente pode escanear a lâmina inteira e colocar no sistema de informação, eliminar o microscópio nesse meio e ela ser, então, avaliada à distância. as imagens têm que ser transmitidas via internet, né, e elas podem ser armazenadas em bancos de dados na nuvem para ser acessados remotamente. A gente vai ter uma aula dedicada à telepatologia, mas, resumidamente, a gente tem a telepatologia mais estática e a dinâmica. Na estática, a gente tem imagens capturadas, que são armazenadas e transmitidas. Isso aí é feito rotineiramente hoje em dia, através de e-mail, de drives virtuais ou mesmo no uso de algumas redes que permite o compartilhamento dessas imagens. Claro, essas imagens são operador dependente, depende de quem está tirando, do local que está tirando para chegar à distância e ser avaliado. na forma mais dinâmica, a gente pode ter ativamente a avaliação da lâmina pelo patologista que está avaliando remotamente. Pode ser, por exemplo, através de uma robotização de um microscópio, onde a distância ele consegue mexer na lâmina ou pelo escaneamento da lâmina e a análise dela à distância. Um ponto negativo pode ser a qualidade da imagem e a velocidade de transmissão dessa imagem pela internet. a digitalização das imagens e a geração das lâminas de patologia virtual são o último avanço da patologia digital que permite escanear essas lâminas em alta resolução para elas serem analisadas remotamente. aqui eu deixo o link de alguns vídeos para ver entender um pouco melhor e o benefício claro é a possibilidade de acesso remoto em alta qualidade pode servir para material educacional para reuniões clínicas ou controle de qualidade. Com toda essa informatização então dentro da atuação clínica surgiu a disciplina então de informática clínica essa disciplina então aplica a tecnologia da informação ou a informática dentro dos serviços de cuidado em saúde então ela pega todos toda a estrutura do sistema de saúde e do manejo da informação desde que ela é adquirida estruturada arquivada processada consultada ou analisada e mesmo apresentada e comunicada ela traduz tudo isso aí de uma maneira que possa ser usada para ter algo acionável em benefício do paciente resumidamente a disciplina busca traduzir tudo isso aí para poder tomar decisões clínicas dentro do cuidado da saúde com os pacientes eu deixo aqui algumas páginas para vocês verem que são bem interessantes relacionados a informática dentro da patologia e concluindo né eu vou enfatizar novamente que os sistemas de informação e computadores são fundamentais dentro do laboratório para controle de processos do fluxo e rastreio dentro do laboratório aplicações administrativas como identificação cobrança e geração dos laudos não funcionam de forma adequada sem um sistema de informação dedicado passando para a parte de aplicação da tecnologia de informática dentro do diagnóstico ela pode auxiliar então na diminuição de subjetividade na análise além disso dentro do laboratório ela pode aumentar a produtividade porém a gente pode ter um custo alto para isso num primeiro momento e por último os recursos de bioinformática e patologia digital com lâminas escaneadas são o que a gente tem de mais avançado atualmente nessa parte de digitalização e aplicação de recursos de informática dentro do laboratório de patologia do laboratório